Oi gente, cheguei na Mega, olha que eu tô Beijo pra vocês Tô aqui ó, no estande No estande da True Colors Olhem a vitrine Olha a vitrine daqui, que linda Olha pra isso Olha só pra isso Vitrine maravilhosa, maravilhosa Olhem pra essas caixas Ah, eu sou do Cortá de Fintal Atelier Muito prazer, meu nome é Rita Gente, a primeira forma que eu encontrei aqui na Mega Do Cortá de Fintal Atelier Ela tem loja na Dipitai Gente Depois eu vou deixar o link aí embaixo A gente chegou aqui a casa Eu tô fazendo um vlog da... Gente, essa aqui é a Angelina Couto Ela tá com uns trabalhos lindíssimos aqui no estande da True Colors Vou mostrar pra vocês É... Um coração lindo que ela fez É porque eu tenho uma campanha Espalha amor por aí Quando eu vejo o coração Ah, então espalhando amor Meu coração pra você Faz propaganda que é linda De tua parte do que Deus quiser Que meu vídeo bomba, viu? Gente, eu sou a Angelina Pouto Eu tenho um monte de vídeo no meu YouTube também Se vocês precisarem de dicas Algumas coisas, pode me ligar O meu Facebook é Angelina Pouto Tem a minha fanpage Canto que Encanto, Carimbos e Ardes Confecciono Carimbos também Se vocês precisarem, é só entrar lá no e-mail Ahcarimbos Arroba de e-mail.com Vídeo de informação Envio o catálogo sem custo Aí eu fiz essa festa chave chique Com coração com anjo espelho Ficou a coisa mais linda Dá uma olhadinha e vê se vocês gostam Vou mostrar pra vocês Olha, gente Eu ganhei uma grana por essa propaganda Viu? Olha o coração Pera aí Deixa eu pegar Olha o da luz Olha que lindo Vou dar um zoom Gente, ó que perfeito Ela tem um outro trabalho Aqui Vou mostrar Olha, olha que efeito lindo que ela deu na caixa Ela é em ato, a técnica, né Angelina? É Lindo Prepare-se que teremos fortes emoções nessa mega artesanal Gente, eu tô aqui com a fofa da Andréia Tem que gritar, senão o som fica ruim Vou mostrar pra vocês os trabalhos lindos que ela faz Ela tem loja na Divitai Vou deixar o endereço da loja aí no bloco de informação Mas ela não fez nada Isso é pra fazer pressão pra ela botar logo essa loja no ar, tá? Vou mostrar a vitrine aqui na Trucolas com coisas lindíssimas que ela faz Foquem, foquem, presta atenção Olha pra isso, gente Garrafa de azeite Que lindo Bora Andréia, faz teu jabá, dá aí teus endereços Meninas, me procurem lá, tá na página Ateliê Andréia Carelli, tô um pouco nervosa, gente Eu deixo um link aí embaixo Isso, isso, isso Estou um pouco nervosa A Margarete, um amigo, pegou aqui de surpresa Beijo Visite, hein Olha a página Tchau, gente E aí É 16 mãos fizeram essa boca É É Gostou? Vamo lá Se eu escolhi E emendado com aquele ponto fácil Pode tirar É É Verônica fazendo demonstração Olha, essa aqui é a fofa da Irene Oi gente, inscreva-se no meu canal Que saco essa menina Dez vezes que eu filmei ela, ela fala a mesma coisa Não, dá pra usar a fofa ou a filha Você tem esse vídeo e eu vou passar o perigo Esse é o ideal, esse é esse vídeo Tem até o maior, acho que vai ser esse vídeo Parte dele está lá Vamos fazer essa aqui também Gente, Itapurabem, está aqui de longe Para te ver Falem seus nomes, porque senão os meninos não vão saber Meu nome é Viviane, vim de Suzano Só pra te ver, acompanho o gol e amo demais, 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 demais Prazer te conhecer Olha gente, como ela é linda Muito obrigada E o coraçãozinho viu, eu tava ansiosa pra ganhar Meu nome é Débora, irmã da Viviane Vim junto com ela, a gente chegou aqui Ela falou, eu tenho que ver a Margarete Aí você fala, eu também amo a Margarete Eu também amo a Margarete Beijo Vou aproveitar pra mostrar a Margarela fazendo florzinhas que ela prometeu me ensinar e nunca me ensinou Então você presta atenção agora na Margarete É sua chance Vou deixar registrado aqui nesse vlog que eu fiz uma semana de comidinhas pra ela Ai gente, ah tá, pronto Gente, eu posso falar? Que mentira Ó, é vlog da Mega Não é? A gente não vai discutir nossa relação com a Margarela A Margarete fugiu do curso, pronto, falei Gente, essa aqui, adivinha quem é essa mulher? Essa mulher sou eu e sou linda maravilhosa Gente, tô dando uma voltinha aqui na Mega Olha o tanto de gente Tá muito lotado Aqui o estande da Silhouette Aqui a Margarela e a Fátima A Fá falou que hoje não tá tão lotado aí E quando tá lotado não dá nem pra andar Tem muita coisa, tá muito cheio Olha essa vitrine de madeira Queria comprar tudo e levar pra casa Tá muito legal aqui Eu tô dando uma voltinha bem rápida Mas eu não vou ficando Gente, olha aquela bolsa de corujinha Que linda Não é linda, moça? Lindíssima Gente, esse estande é todo com tecido Gente, a gente tá na Mega Gente, tá muito lotadão isso aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem sentir o calor Nos braços meus A propósito Gente, tá bombando aqui Venham e venham nos conhecer Que a gente tá cheio de amor pra dar Ó, vou mostrar pra vocês Vem, vem, vem Tô procurando Thaís Olha as duas ali fofocando Que é que aquelas duas tanto conversam Vou mostrar um pouquinho Demonstração aqui no estande Eu tenho um PDA mineral Agora eu tô provocando umas manchas Bem aleatórias Duas de mão Nas cores que eu quiser Eu normalmente pra dar um envelhecimento Eu uso uma mais clara Outra mais escura Fazendo um contraste Azul, dois tons de azul Dois tons de verde Dois tons de lilás Tudo que vocês quiserem A intenção é A intenção é A gente vai levar A gente vai levar A gente tem um treco Gente Olha, olha, eu, a poderosa da Precolas e o chefe da Precolas, vamos ali na OPA. Você é apresentado em alto estilo, tá pensando o que, Geat? Né, Taís? Você é uma descomitida, né? Eu sou. Não tenho dinheiro, você não é cometida, você leva a minha vida. Gente, aqui eu tô na OPA. É, estêncil. Olha ela fazendo a demonstração, ó. É a Thelma. Dá tchau, Thelma. Thelma, mostra o trocódromo, você mostra a OPA. Não, não, não. Você vai deixar essa arte, né? Porque eu só tô ficando com a arte, né? Você vai deixar essa arte, né? Thelma Lima é o nome dela, eu li no crachá. Deixa eu achar a vitrine. Gente, olha essa vitrine. Olha, olha essa vitrine, gente. Tudo feito com estêncil. Olha pra isso. Olha pra essa caixinha, gente. Estêncil e tru-colors. É. Tudo feito com estêncil, OPA. E tru-colors, tintas maravilhosas. Olha pra essa caixa. Gente, eu tô aqui no estande da tru-colors e eu conheci agora a Eliana Bueno, uma fofa. Ela mora em Jundiaí e ela vai passar aí pra vocês os contatos dela, Facebook, o que ela tiver de contato. Mas depois eu vou deixar aí no box de informação também, todos os contatos. Olha o que ela tá fazendo. Ó, o craquelê. Isso não é que ele vai. Fala, Eliana. Eu vou fazer um craquelê envelhecível. Então eu dei uma base neutra primeiro. Agora eu vou criar mancha. Aqui eu posso usar umas flores. Aqui no caso eu vou usar preto. Nessas aqui eu usei chocolate e goiaba. Vou fazer uma com preto pra eu usar a linha de textura nova da tru-colors. Uma embalagem super econômica, de preço e qualidade excelente. E vou depois trabalhar na minha textura com a light crepúsculo. Ô, Eliana, se alguém quiser fazer curso com você em Jundiaí, como é que faz pra te achar? Eu tô na Arte Mania. O telefone de lá é 4816-4102. Me acha todos os dias, de manhã e à tarde. Você tem Facebook? Tenho. Eliana Bueno da Silva. Pronto, gente. Vocês já estão sabendo. Ela faz cada coisa linda. Olha as plaquinhas que ela faz. Olha pra isso. Tá meio molhado ainda. Olha essa. Ela faz coisas lindas. Depois eu vou ali na vitrine mostrar um trabalho dela maravilhoso. E ela não é uma fofa? Dá tchau pro pessoal. Tchau. Beijo grande pra todo mundo. Viu? Ela mandou beijo caso vocês não tenham escutado. Gente, gente, vem Lu. Olha quem chegou aqui na feira. Olha pra isso. Olha gente, acabei de achar uma fã aqui que não me conhece. Prazer. Meu nome é Margarete. Manda um beijo. Como é teu nome? Lucy. Sou de Santos. Lucy de Santos. Se você me der uma gasta de gasta de gasta. Pega lá. Espera aí, viu amigas? Obrigada, amor. Aqui, tem meu contato aqui. Meu telefone, minha data de nascimento. E a tinta, né? E a tinta. O nome da tinta. A marca da tinta. Aqui no blog, você vai ver que tem uma loja dessas de gasta. Muito bom. Ai, mas é bonita. Gente, tô encontrando tanto amigo, tanto amigo aqui. E olha essa figura que acabou de chegar. Ela é a Edna Mazan. Ela tem loja na Divitay. E ela é que mais me perturba com o e-mail. Ela me manda 300 e-mails perguntando as coisas. Mas ela é super fofa. Vende muita coisa. A cliente mais chata. A loja dela bomba. Porque ela vende cada coisa muito legal. A Verônica lá do Aissi. Só sou eu. Vou deixar aí embaixo no box de informação o endereço da loja dela. Faz favor de visitar. Passa lá, hein, gente. Manda beijo, manda beijo. Beijo. Agora, ó, tem mais gente aqui. Fátima. Sou eu. Então, vamos lá, Fátima. Deixa eu ficar no lado. Fica mais. Fala, Verônica. Oi, gente. Inscreva-se no meu canal. Gente, eu também tenho loja na Divitay. Por favor, Gamela, presente-se a minha, tá? Beijo. Pera aí. A minha é Além da Rua Ateliê. O meu canal também, tá? Fui a primeira lojista da Divitay, tá, gente? Pois bem. Foi a primeira loja. Foi, tá? Foi, foi. Tanto que o nosso selo tá bem lá, né? Gente, chegou mais uma lojista aqui da Divitay. Exatamente. É a coisa mais fofa do mundo, olha. Cheguei. Ela tem um monte de técnica maravilhosa, faz coisas lindas. Vou deixar ela fazer propaganda. Visite, gente, artesanatosianitas, coisas lindas para vocês, para os seus bebezinhos, principalmente coisas para bebês. Espero vocês valem. o endereço direito, olha aqui, artesanatosianita.divitay.com.br. Espero vocês. Vou deixar também no box aí o endereço da loja dela, tá? Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tô ficando. Vai, gargarete. Ela tá fazendo foto. Ela tá graça? Tá, tá. É... Obrigada, eu sou lojista porque eu comprei em todas as lojas. Manda beijo. Beijo, meu povo. Beijo, beijo. Oi, gente. Beijo, gente. Gente, eu tô aqui com a Amanda Pinha, essa fofura aqui, ó. A gente tá andando aqui na Mega. Quem é? Marli Aparecida, Freud Castilho. E agora, a gente vai lá no estande dela. Vocês vão ver que maravilhoso. Olha ela. Vou botar ela pra andar na minha frente. Eu vou mostrar pra vocês o ateliê Amanda Pinha. Olha que lindo. Uma estrutura que ela mesma faz com o marido. Essa estrutura lindíssima. Sonhar, acreditar, realizar. A Amanda. Distribuindo simpatia. Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Que bacana. Olha as meninas que estão aqui todas a caráter. Olha o Kleber, todo vestido. E eu quero dar um recadinho pra todas as artesãs desse mundo. Olha que lindo isso aqui. Por favor, não mexer. E fotografe à vontade. Olha só, quanta coisa linda. Que a Amanda faz. Olha isso. Que lindo. Que lindo. Olha isso. Que perfeito. Gente, nessa média, eu só estou conhecendo gente linda. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui uma loura maravilhosa. Ela faz uns trabalhos nisso porque eu nem vi a demonstração dela ainda. Mas se está aqui no chão da trocosa, é porque é boa, não é gente? Porque a Thaís é muito chata. Essa menina aí, ela é chatinha. Olha. Oi, pessoal. Tudo bem? Aí, olha. Eu vou deixar ela fazer um jabazinho básico do trabalho dela. E depois eu vou colocar aí no box de informação todos os links pra vocês visitarem. Valeu. Pessoal, eu sou Camila Claro. Tenho a minha página Camila Claro Art Decore. Eu costumo trabalhar com shape chic. É um tema que as meninas têm gostado bastante. Hoje eu estou aqui no Balmão da Procosa para fazer demonstrações e técnicas variadas para vocês, do estilo que eu costumo trabalhar. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem conhecer meu trabalho, entra na minha página Camila Claro Art Decore. Eu tenho um canal no YouTube também, Camila Claro Art Decore. Entra lá, se inscreve, curte, comenta, manda recadinho. Eu respondo todos com um ar carinho pra vocês. Ela não é fofa, gente? Visitem que eu vou ter o maior trabalho pra colocar os links todos aí embaixo. Tirar de pertinho. Gente, saímos da Mega agora. Liga uma luzinha aí pra qualquer... Saímos da Mega agora. Vocês não podem ver nossa cara, mas nós estamos... Nós tomamos chuva e chegamos aqui no carro agora e estamos congeladas. Ó, vou mostrar pra vocês uma coisa. 13 graus, 13 graus, 13 graus. Não deu pra gravar mais nada lá das coisas, porque tava muito vucu-vucu. E agora a gente tá saindo. E agora... E agora a gente tá saindo.